Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Alex Eletrônica. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um carregador de bateria automotivo. É bem simples de fazer, eu já tenho esse projeto já há algum tempo no meu computador e hoje eu recordando, mexendo, naquele momento que você começa a futucar no computador acabei encontrando esse pequeno projeto e decidi fazer um vídeo. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo, deixem aquele like positivo e acompanhem aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto